Ah, 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 ah Eu mandei corvos nos meus telespectadores Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal Eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês Dessa vez, vamos aqui de The Artists A nova Klerzinha chegou, eu postei um videozinho ontem, tá bom É, reagindo a como ela é E hoje trouxe uma partidinha incrível Demorou uma hora pra achar, eu fui persistente, cara Achei uma partida e trouxe uma partida incrível Usando os três perks dela e o Devour Hope, mano Que absurdo que foi, velho Na moral, essa Klerz tá uma delícia, ela tá muito boa E agora eu dominei ela completamente, entendi muito bem como ela funciona E aí, vamos lá então, velho E eu vou aqui com essa build E essa buildzinha é incrível, mano Como eu tinha dito, né, são os três perks dela e o Devour Hope, mano Os perks dela são todos muito bons, cara Funcionam bem demais E a partida que eu trouxe, esses perks foram efetivos pra caramba, velho Vocês vão gostar muito, mano Essa build consiste no... Abraço sinistro Basicamente, quando eu engancho o sobrevivente pela primeira vez Eu ganho uma stack, é igual ao barbecue, né E aí, se eu conseguir quatro stacks Eu consigo fazer com que todos os geradores Fiquem bloqueados por 30 segundos, mano E a hora da obsessão ainda é revelada pra mim por 4 segundos Então, esse perkzinho é incrível Se eu conseguir enganchar quatro... Cada um uma vez, né Eu consigo ativar esse break Meu Deus, a diferença que isso faz na partida A diferença que fez na partida é absurda, mano Gancho do Tormento, ressonância da dor Basicamente, quatro ganchos são escolhidos pelo mapa Esses ganchos ficam brancos, certo? E caso eu enganche um survival nesse gancho branco Toda vez que eu enganchar um survival O gerador que tá mais avançado na partida Vai regredir instantaneamente em 15% É como se fosse um pop um pouco pior Porém, não tão pior assim, né Porque... O pop pior que eu digo Porque o pop regrede 25% Esse aí é em 15, né Porém, só de enganchar o cara nesse gancho O gerador já vai ser explodido E, mano, a melhor coisa do mundo É tu regredir o gerador que tá sendo feito E se tiver um survival fazendo Esse gerador vai gritar Então eu já vou saber Se tem um cara naquele gerador ou não É muito bom pra informação E pra regredir o gen Esse perkzinho aí fez diferença demais, mano Aqui eu vou com o feitiço pentimento, tá bom? Basicamente, com cinco stacks desse perk Eu consigo bloquear todos os totens Ninguém mais consegue fazer totem Na primeira, segunda, terceira e quarta stack Temos algumas coisas muito interessantes Na primeira, eu consigo basicamente Diminuir a velocidade do gen em 30% Na segunda, eu consigo diminuir A velocidade de cura em 30% Na terceira stack, eu consigo diminuir A velocidade de recuperação em 30% Se ele estiver no chão, demora muito mais pra dar o recovery E no quarto stack, diminuir em 30% A velocidade que eles conseguem abrir as portas, mano Pra pegar essas stacks Eles têm que destruir totens E aí eu tenho que ir lá e reavivar um totem Assim que eu reavivar um totem Eu consigo uma stack E é assim que eu ganho, tá ligado? Então eu dependo que eles consigam Que eles tirem totem Eu dependo do solo tirar totem, tá ligado? E pra isso, eu vou aqui com o feitiço Devorar esperança Basicamente, com três stacks Eu consigo derrubar esses caras em um hit só E com cinco stacks Eu consigo dar more nesses caras, família Então o que eu vou fazer é o seguinte Se eles destruírem esse totem Excelente pra mim Se não destruírem Excelente pra mim Por isso que eu tô usando esse perkzinho aí Que funcionou bem demais, família E pra pegar esse stack desse perk Eu tenho que enganchar E ficar a 24 metros do gancho, pelo menos Assim que salvar eu estiver a 24 metros Eu pego essas stacks E aí, mano do céu Eu queria nem falar nada não Mas meu Deus do céu, hein, família Funcionou bem demais essa build, mano Aqui eu vou com um pedaço de carvão Basicamente faz com que A hora do corvo fique invisível Quando eles voam, certo? Então eles não conseguem ver os corvos dela Mano, é muito bom, velho E a hora do corvo fica visível por zero Meio segundo depois que eu sou evocado Porém, mano, é muito, muito bom esse addonzinho aí Eu gostei, gostei de usar, velho Funciona bem até E aqui eu vou com um carniço apodrecida Basicamente reduz em um segundo o tempo de recarga do pássaro Pra eu poder conseguir tacar o pássaro de novo Aí é só um addonzinho de cooldown mesmo Ela não tem addon muito bom, né não? Os addons até que são, tipo assim Muito, muito bons Como eu disse, também não Os addons são bem simples Porém o poder dela em si é muito forte, tá bom? Os addons não fazem tanta diferença assim no poder Porém, é bom demais, família Essa killer, vocês vão ver Eu trouxe uma partida incrível Usando perfeitamente bem o poder dela, mano Então o nosso intuito aqui é esse Vamos jogar com a nossa nova killerzinha Demorou uma hora pra achar a partida, mano Por isso que esse vídeo só vai ter uma partida E, mano, trouxe uma partida incrível pra vocês Trouxe direitinho como funciona o poder dela Com esses perks incríveis Consegui usar cada perk aí da build Muito bem na partida E no novo mapa dela, né Eu botei também a oferendinha no novo mapa dela É, não apareceu aí Porém, eu botei a oferenda Capinha lindo Killerzinha linda, cara Vamos ver se a gente aprendeu Melhor jogar com essa pemba Vamos embora, família Agora é a hora, cara Agora, ó Já tem uns caras ali na frente Beleza Esse loop aqui é muito engraçado Eu fiquei rodando com a killer aqui, mano Deu umas 5 voltas aqui, velho Muito bom, mano Ó, aqui o cara já tava no gem Vamos dar a volta por aqui Aqui ele não tem absolutamente nada, velho Beleza Já conseguimos hit aqui dele, então Perfeito Aqui eu posso botar um bagulhinho aqui Nossa Quase que pegou ele, mano Ia ser lindo, velho Será que ele pula? Acho que ele não pega, não Aqui já consegue, então Nossa, ele ficou parado na paz Se ele tivesse ido reto Ele tinha tomado Ele ficou sem opção aqui, velho Ele ficou completamente sem opção, mano Ah, que isso Nossa, eu achei que era Eu achei que era Lanterna, mano Já tinha entrado em choque aqui Vamos embora Ganchinho branco, né Beleza, já conseguimos, então O cara gritou lá Perfeito, velho Ganchinho branco Vamos embora, mano Esse zinho vai querer me loopar aqui Vamos ver o que ele vai fazer Acho que ele só vai reto mesmo Beleza, só foi reto Aqui o bagulho é botar um Negócio aqui, beleza Ele foi reto Ele teve que sair dali Senão ele ia tomar o hit Então aqui ele tomou o hit Basicamente Muito bom, velho Agora eu vou botar um bagulhinho aqui do nada Ele toma Ah, não botei Eu acho, velho Eu acho que eu não botei, mano Nossa, quase, velho Eu botei e saí apertando Mas não deu, mano Droga Vou quebrar aqui Já consegui uma stack do devour Nice demais, velho Vamos embora Aqui ele tem essa pallet Eu posso fazer a mesma play Botar o bagulhinho direto na pallet Beleza, bota aqui Vamos ver o que ele vai fazer Ele passa Aqui ele morre Nice Muito bom fazer isso É muito satisfatório Você tá maluco, mano Vambora Vou botar ele no ganchinho branco Já que eu pego a segunda stack, mano Caso ele destruir o meu devour Provavelmente isso vai acontecer A gente vai lá e revive Pra poder ativar a nossa stack Do nosso breakzinho, né Que eu expliquei no início Ok, o cara gritou pra lá Perfeito Vamos sair daqui então Deixa o pessoal salvar ele Vou botar o bagulhinho aqui Opa, acaso, salvem diretão Não acredito que não Opa, tem uns caras aqui Beleza Salve, salve, Jeffizada Aqui eu tô no range do totem Vamos dar um chute aqui nesse girador Acabaram o gen lá, beleza Vamos tentar ir nos caras pra cá Pra gente conseguir pegar a stack Do nosso devourer ali, mano Se o devourer desse Vai ser lindo, hein Pior que ele não tá no lugar ruim não, viu, mano Meu devourer tá até que no lugar interessante, ok A mina conseguiu essa jornada Que tá muito forte Essa main building tá bem forte Eu não vou nem nela Eu não vou nem nela Essa main building tá muito boa, véi Na moralzinha mesmo Só vai Beleza Consegui acertar eles Eu não bigulei, né Não deu hit, porém Ok, esse cara vai reto Vamos ver o que ele vai fazer Botar o bagulhinho reto na check Se ele virar ele morre Exatamente Aqui ele vai ter que usar um dead hard Mas É, ele não chega na pallet Aqui eu derrubo ele Uh, vambora O base tá lá na main building Então vamos só pegar esse cara aqui Suaveira, mano Bora aqui, bora Pena que esse vídeo vai ter só uma partida Porque Demorou, sei lá Uns 40 minutos pra achar a partida pública Tá ligado Então esse vídeo só vai ter uma partida Mas tudo bem, é a vida Vambora Terceira stackzinha, mano Quando eu enganchar agora Se não me engano A Nia É, se eu enganchar a Nia Num gancho branco Todos os genes vão bloquear Por 30 segundos Incrível, mano Vambora, família Vambora, vambora Eu tenho um trigem Nossa, eu tenho um quadriginho Até que bom aqui, velho Aquele trigem lá Eu vou deixar fazer, mano Na real Opa Terceira stackzinha Vambora Eles nem sonham Eles nem sonham Família Será que eles ficaram se curando embaixo do gancho? Oh yeah Beleza Consegui bigulhar A Nia tá morta Beleza Agora eles vão ter que achar Tá até que no lugar bom Porém provavelmente eles vão achar Droga Será que ela vai ser salva? Não Beleza Vamos botar ela então ali naquele ganchinho branco Que agora todos os genes vão ser bloqueados por 30 segundos Porque eu vou pegar a quarta stack Do nosso breakzinho E a do Dival já pegamos a terceira Vambora, família Lau Beleza Todos os genes bloqueados agora A gente pode ir nesse cara aqui Suaveira É, tem dois caras aqui Beleza Eu vou botar um bagulhinho aqui na frente da pilot Vambora Ok Consegui o hit nele Lindo demais, família Lindo demais Só esperar salvarem a mina agora Vamos ver E derruba ele? Não Só bigulhamos Droga, velho Eu não sei porque que não derrubou, mano Foi certinho, cara Ok Vamos ficar longe do gancho Pra gente pegar a quarta stack Esse cara é o único que tá indo pra direção do meu tot Então a gente vai nele com certeza, mano Vambora Ele subiu aqui, tá? Essa minha vida é bem complicada aqui Eu só tenho que apertar W Não tem muito o que eu fazer, não Só no W, mano Pulou a janela, pode crer Pula aqui com ele, então Nice Aqui ele vai tentar do... Vai, vai Ah, não acertou o hit ali, velho Não acredito Eu vou ter que sair dele Não acertou Eu jurava que ia pegar o hit, mano Foi quase Foi muito pouco que eu não pegou esse hit Toma, então Conseguimos o hit nele Por mais que a gente derruba num hit só, né? A gente já consegue o hit aqui com o Corvinho O cooldown é mínimo, então A gente já consegue derrubar esse Jeffzão aqui Lindo, família Vambora Quatro stack do Divor, mano Logo, logo É morizada Fiote Vambora Toma aí Beleza Ahn Os 30 segundos já passaram, né? Obviamente, velho Também não é assim, né? Ok Salvando Ah, não, pera Tiraram o meu totem? É, acho que tiraram o meu totem Eu nem reparei Tá suave Não tem problema não É a vida Pelo menos a gente conseguiu pegar os três stacks E derrubar os caras no hit só Foi nice, mano Toma, amiguinha Nem vi que tiraram o meu totem Ah, tá Eu vou lá Eu vou lá agora Botar a minha perk Que eu falei pra vocês no início Agora eu posso reviver os totens O meu Divor Obviamente não volta Porém eu consigo as stacks, né? E consigo 30% de É, demora 30% mais pra eles conseguirem fazer genios Carai Com a primeira stack, mano Vambora, vambora E a segunda acho que já é a da cura Eu não decorei isso, não Mas vambora, vambora Aqui, ó Revive isso aqui, ó Beleza Perfeito, mano Vambora, vambora, vambora Revive a perma toda Ó, temos três totens pra gente reviver, mano Três stacks do nosso perk Que beleza Já revive aqui também Se eles tirarem o totem As tokens são São retiradas, tá ligado? São Bigulhadas Eu perco meus stacks Mas enquanto eles não Fazem esse totem, mano Vai Toma Olha lá aqui Ninguém viu nada Ninguém viu nada A Ninha não viu nada, cara Toma aí, velho Será que a Ninha viu Eu revivendo o totem? Ela não pode fazer esse totem, mano Beleza Vamos atrás da Ninha, então Não, ela foi lá pra check, tá? Eu fiquei com medo só dela voltar Beleza Agora os genes demoram demais, mano Eu vou ficar por aqui mesmo Acho que aqui é o lugar que eu tenho que ficar Vou tentar mandar os corvos ali Vamos ver se tem alguém ali Não, ninguém naquele gerador Beleza A Ninha foi pra lá Tá, eu posso proteger só esses geradores aqui, mano E com essas stacks vai ser lindo, tá ligado? Eles provavelmente vão achar o totem, velho Ele fica brilhandinho O pessoal já tira logo o totem que brilha Eu tô vindo os corvos pra cá, velho Que isso, cara? Tô vindo os corvinhos pra cá, velho Gente, mas não tem ninguém com corvo, não Opa, salve, salve, miguinho Vambora Vamos ver pra qual looping ele vai, velho Ele foi reto, não? Ele virou aqui, tá? Ele quer me loopar aqui Aqui eu já consigo um hitzão nele Vambora Perfeito, velho Nice demais Ele vai subir? É, não é uma boa eu vim aqui em cima, mano Olha, ele não foi pro pallet Isso é bom, isso é bom Isso é incrível Não ir pro pallet é bom, cara Aqui taca Vai Ai, se derrubamos ele Perfeito, família É isso, caralho Vambora, mano Vambora Ele permanece com nossa 3 stack, mano Gen demorante Demorante Vou tacar ele aqui em cima mesmo É, só porque eu falei de gen demorante aí Acabaram gen Mas demoraram pra acabar, hein, velho Certeza que já teria acabado há um tempo, mano Ok Agora o gerador explodiu por causa do meu perkzinho Regrediu Esse era o mais avançado Bom saber isso É bom pra gente ter informação também Se aquele gerador é mais avançado Nenhum outro pra cá vai acabar Então tamo bem demais Vambora Vou tentar tacar aqui Tacar em tudo aqui Provençou pra agonia Consegui realmente acertar ela Perfeito, mano Ninguém por aqui Ok Eu posso proteger só esse meu trigém pra cá Ah, não Eu não tenho mais trigém aqui Ixi Tá, 2 gen em cada lado Mano, meio complicado Porém Não temos nenhum gen muito avançado Então tamo bem demais, velho A linha teve que se repelir lá Tem uns caras aqui em cima Será que eles ficaram se curando? Opa Ah, tem um cara aqui mesmo, ok Salve, salve, miguinho Toma Agora eu tenho que começar a tirar a pessoa da partida Porque eu perdi o meu trigém Porque eu vim pra cá, né Acabou que eu perdi o meu trigém, mano Ok Vamos ver o que ele vai fazer Se ele for pra lá, ele morre Ah, não morre Porque ficou branco ali Droga, velho Mas aqui eu tenho total visão dele, ó Eu acho que eu consigo pegar ele Antes de pular o pallet Nice Lindo demais, família Vambora Só pega ele aqui, velho O novo survival Ok Já vamos enganchar no gancho branco Pra já explodir o outro gen O gen mais avançado vai explodir, mano Esse porquê é muito bom, família Você tá maluco, velho Toma aí, miguinho Vamos ver qual gen vai explodir Aquele lá, tá Aquele lá era o mais avançado, então Perfeito Vamos tacar uns porvos lá agora Lindo Perfeito, família Vambora Salve, salve, cisada Será que ele já toma isso aqui? Nice Hitzão nele Lindo, família Conseguimos um hit muito importante aqui, velho Perfeito Agora ele vai reto Será que a gente vai conseguir? Não Ok Ele não foi reto pra porta ali Liga aqui Não, não vamos ligar não Acho que eu só vou derrubar ele aqui agora Ele vai usar o Dead Hard, talvez Ah, não deu pra usar, mano Acredito Ok, ele foi obrigado a ir reto, mano Vou botar o bagulhinho aqui agora Vamos ver o que ele vai fazer Se ele pulasse, ele morria E aqui, então, ele cai Vambora Tipo, eu vou tirando as opções do cara Até eu conseguir derrubar ele, tá ligado? É muito bom, velho O cara tem que pensar muito Pra não tomar o hit desse curvo E muitas vezes ele é obrigado a desviar E acaba perdendo Bom, não botei no gancho branco Porque eu sou uma lenda Esqueci disso No final, botei ele ali diretão Triste vida, mas tudo bem, vai Vamos olhar os geradores pra cá, mano Vai ter gente fazendo esse par Bota ali, vamos tacar um escorvo ali pra ver Tá ninguém lá Então eles provavelmente vão estar Nesse gerador aqui do fundo Tacar um escorvo aqui Na direção ali Ninguém ali também, ok Então eles vão estar salvando o cara Não estão fazendo nenhum gerador, mano Aí são as lendas, velho Ok Eu vou dar um chute no gerador aqui então Pra ele regredir Qualquer um que eu enganchar agora Tá morto, mano Então estamos bem demais Temos duas stacks ainda do bagulho Perfeito demais, família Vambora Eu acho que eles tiram as stacks Tipo Vamos supor que eu botei Revivi aquele totem lá E peguei três stacks Eu acho que tiraram aquele totem Eu perco a três stacks Eu acho que é isso Porque tiraram um totem Eu perdi só uma stack Que foi o primeiro que eu tinha botado Tá ligado Ok, vambora então Conseguimos hit na Nia Perfeito, família Agora eu vou deixar ela Simplesmente sem opção aqui Bota aqui Bota aqui Vamos ver o que ela vai fazer Nossa Foi muito Quase Vocês viram, velho Passou rent Olha essa Nia, mano Dead hard É, não tem muito o que fazer Só quebrar aqui mesmo Caralho, velho Vou por muito pouco, mano Será que ela vai reto, velho? Não, ela virou Ela voltou Acho que ela vai voltar por aqui Vamos ver o que ela vai fazer Opa Foi isso mesmo A mina deve ter tomado um susto comigo, velho Mas eu acho que isso aqui é um gancho branco, né Isso aqui é um ganchinho branco Então já vamos regredir outro gerador Vamos ver Esse aqui é o mais avançado Lindo, perfeita A informação que eu precisava, família É isso, mano Ainda fica chutado, mano Que bom, velho Na moral, o do gerador é muito bom Só que eu acho que tô achando que esse é melhor, viu, mano É como se fosse um pop Um pouco pior que o pop Porém você consegue Tipo, só de enganchar Você já consegue basicamente chutar o gerador É muito bom isso, velho Na moral, mano Agora só tem duas caras vivas, né, velho Agora é só Pressãozinha, mano O corvo vai longe Então é só tacar um corvo pra lá Ver se tem ninguém pra lá Ó, esse aqui é o seguinte Vamos ver o que ele vai fazer Ó Bota o bagulho aqui Beleza E agora? Vamos ver o que ele vai fazer Ele simplesmente não vai pra palha Porque ele sabe que ele vai morrer, ó Ó, ele sabe que ele vai morrer Bom Dead Hard Bom Dead Hard Isso é lenda Nice, mano Aqui outro gancho branco Vai explodir Outro gerador Deve ser o do meio agora Exatamente, mano GGzão Eu vi o cara fazendo barulho Será que ele tava aqui? Não, ele não tava Nossa, onde teria gritado Olha isso, né Ficamos com dois stacks Do nosso porkzinho, velho Nossa senhora, família Vamos ver se a gente acha Essa hatch agora Olha esse mapa, mano Olha isso Olha o tamanho Dessa main build, cara Que mapa lindo, cara Nossa, eu tô Perplexo com esse mapa, família É muito bonito Olha isso, cara É muito lindo mesmo, velho Vamos ver se a gente acha Essa hatch, mano Carai, velho Olha isso Nossa, dá nem vontade De cortar o vídeo Só ficar mostrando o mapa Opa Tudo bom? Do nada o cara aqui, velho Do nada, mano Ok, velho Vou ligar aqui Ok Uau Ué, como é que não derrubou ele, cara? Esse que eu não tô entendendo ainda, cara Ele foi reto, ó Esse bagulho me mostra A localização do cara Isso é muito bom Ele vai vir pra cá Aqui não tem nada Ele vai ter que voltar Vamos ver o que ele vai fazer Deixa ele ir pra pallet Deixa ele ir pra pallet Noto D, amiguinho Noto D Acabou que eu não trouxe Mori Porque eu botei o freando do mapa novo Mas o Mori, vocês já viram Postei no canal 2 O vídeo de ontem Foi mostrando o Mori Quem não viu o Mori Tá lá no vídeo de ontem, mano Meu Deus Olha essa killer, cara Que pardinha maravilhosa Família É isso A killer é isso, mano É muito mindgame É puro mindgame Essa killer, velho Dos breaks dela Nossa, são incríveis Os breaks dela, família Tá maluco Pegamos os 4 stack Do Devour Tirado o Devour Mas ele já conseguiu Reviver os totens Teve o bagulho do gerador Enganchando no gancho branco Voltou o gerador Meu Deus Só sobraram 2 gente Distribuindo gancho Pra caramba, mano Que killer legal de jogar, velho Ela não é fácil Ela não é tão forte assim E também não é muito fácil Porém, ela é maravilhosa Divertida demais de jogar E espero que vocês tenham gostado, mano Consegui dominar ela Acho que ela é basicamente isso Não tem mais muito mistério A killer é isso Dá pra fazer esse mindgame aí Esse último aí, mano Puro mindgame Essa killer, cara Muito bom Eu fiz o cara querer ir pra palis Pra tomar o corvão na cara, mano Fico por aqui Fala aí embaixo nos comentários, tá bom? Se vocês querem que eu traga mais videozinhos aí com ela Eu gravei uns em live Então se vocês querem que eu traga Só falar aí embaixo, fechou? Eu trouxe uma build incrível pra lá na live também Então se vocês quiserem Eu posso postar aqui no canal A pardinha Esse vídeo vai ter uma partida só Porque, né, demorou quase uma hora Pra achar uma partida na PTB Mas espero que vocês tenham gostado Fechou, família? Fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês num próximo vídeo Um abraço Um abraço